Você sabia que o nível de estresse do brasileiro sobe em média 75% no final do ano? Angústia, alterações de humor, insônia ou sono em excesso, além de dores musculares constantes e fadiga, são alguns dos sintomas desencadeados nessa época do ano. Isso porque costumamos nos submeter a várias autoavaliações. Então, para te ajudar a identificar o que pode provocar ou aumentar essa ansiedade, a Ana Maria contou com a ajuda da psicóloga Mônica Machado e trouxe seis gatilhos que costumam induzir sintomas adversos e como evitá-los. Vamos conferir. Quando a pessoa bebe, se sente relaxada, já que sua percepção diminui. No entanto, o consumo regular reduz os níveis de serotonina no cérebro, um dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Sendo assim, o álcool agrava a ansiedade e principalmente a depressão. Mesmo fazendo parte das celebrações de fim do ano, o ideal é evitar a bebida alcoólica. Ou ao menos não exagerar, aconselha a psiquiatra. No cenário atual, muitas pessoas acabam se rendendo a alimentos que ativam o sistema límbico no cérebro, responsável pelas emoções. Ao comer doces, por exemplo, há uma diminuição momentânea da ansiedade. Esse efeito acaba fazendo com que a pessoa recorra ao doce sempre que sentir essa ansiedade, como uma espécie de fuga do estado emocional. Além disso, o doce é muito palatável, o que torna a inclinação a comê-lo ainda maior. Por isso, é importante lembrar que há sim formas de gerenciar a ansiedade com uma alimentação mais saudável. Conhecer os alimentos que auxiliam no controle da ansiedade é fundamental, principalmente neste momento desafiador para a saúde, tanto física como mental. Além disso, experimentar novos sabores pode motivar o seu paladar na mudança da dieta. Aqui vão algumas dicas. Frutas cítricas possuem grande quantidade de vitamina C, que atua na redução do cortisol. A liberação do cortisol pela glândula adrenal ocorre em resposta aos episódios de estresse, que contribuem para aumentar a ansiedade. Já a banana contém grande quantidade de triptofano, um aminoácido essencial para ajudar na liberação da serotonina. A fruta também possui potássio e magnésio, controladores do equilíbrio iônico, necessárias reações orgânicas. Quando esses elementos estão estáveis, promovem relaxamento e um sono tranquilo, condição ideal para a liberação de mais serotonina. Para quem não resiste a um doce, melhor apostar no chocolate amargo. Ele possui flavonoides em sua composição, um antioxidante que também favorece a produção da serotonina. Nos níveis ideais, a serotonina aumenta a sensação de leveza e de bem-estar, melhora o humor e diminui os efeitos negativos da ansiedade sobre a mente e o corpo. Certas luzes, cheiros ou sons podem afetar negativamente nosso estado de espírito. O ruído, especialmente os sons graves ou altos, podem ativar e aumentar a atividade em uma área do cérebro responsável pela resposta de luta ou fuga, gerando estresse e irritabilidade. Os órgãos do sentido são fundamentais para a percepção da realidade, pois são eles os responsáveis por captar as sensações provocadas pelo meio externo e enviá-las ao sistema nervoso central, que registra e processa a informação recebida. Por isso, explorar cada um destes sentidos pode nos ajudar a compreender e lidar melhor com as emoções e os acontecimentos ao nosso redor. Ouvir música clássica constantemente, por exemplo, eleva a atividade cerebral que envolve as sensações de prazer e recompensa. Também reduz a dor e a ansiedade, baixa a pressão arterial, combate a insônia, aumenta e desperta emoções, ajudando no desenvolvimento do cérebro das crianças e dos bebês, além de atenuar a tensão. Já a privação do sono prejudicial para qualquer um é ainda pior para os mais ansiosos. Dormir mal ou pouco pode causar sonolência excessiva de urna, mau humor, fadiga, falta de atenção, dificuldade para retenção de informações novas, queda de produtividade, entre outros. Portanto, mude sua rotina à noite. Comece a se deitar sempre no mesmo horário, se possível, e evite qualquer tipo de iluminação no quarto. Seguir em frente sem muito planejamento e alinhamento com seus objetivos pode ser bem estressante. Por isso, comece a identificar suas prioridades, aquilo que realmente importa para você. E não me refiro apenas a coisas materiais, mas aos valores que você pretende seguir e que poderão refletir positivamente ou negativamente em sua vida, dependendo das suas escolhas. Algumas pessoas encaram as mudanças como algo ruim, mas muitas vezes é preciso abandonar a vida que havíamos planejado, pois já não nos identificamos mais com aquilo. Portanto, se você havia feito planos, mas depois perdeu a identificação com eles, siga sua intuição e mude a rota. Trace metas que estejam alinhadas com o seu eu atual, com suas novas perspectivas de vida, valores têm mais relação com o que você quer ser do que com o que você quer ter. Essa evolução te ajudará a fazer escolhas coerentes e a trilhar caminhos mais produtivos, evitando que você perca tempo com aquilo que já não te interessa mais. Anotaram todas as dicas? Então, por hoje é só, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal para continuar por dentro de tudo o que postamos por aqui. Um beijão e até a próxima!